Pessoal, meu nome é Fabiano Índio, estou aqui com o meu aluno Jeffinho Hoje eu vou mostrar algumas variações de estrangulamento da meia guarda por cima aqui pra vocês Espero que goste do vídeo, assiste até o final, vai ser bem valioso aí pro jogo de estrangulamento de vocês Vamos lá, na meia guarda O que eu gosto de fazer sempre, quando eu chego nessa posição? Eu gosto primeiramente de dominar a manga dele Pra quê? Pra evitar já esse movimento dele com a perna, no meio das minhas pernas aqui Me trazer pra cima, começar já a ficar desconfortável aqui pra mim Então inicialmente, o que eu faço? Eu domino a manga do Jeffinho aqui, jogo pra cá Essa mão vai aqui, normalmente ele tá com a mão aqui em mim Essa mão já passa pro baixo da dele aqui Eu escoro meu peso aqui e aqui Pra quê? Pra poder pular e jogar o joelho na barriga dele Então eu faço esse movimento, ó Jeffinho naturalmente fecha a guarda lá pra não passar E não deixou eu passar E eu já troco a pegada daqui pra cá, ó Feito isso, o que eu vou fazer agora, ó? Eu vou pegar, abrir o braço dele pra lá E jogar meu joelho pro tatame O que ele faz? Ele acha que eu vou passar Então ele já tranca a minha guarda lá embaixo, ó Quando ele faz isso Eu faço meio que um travesseirinho aqui pra ele, ó Eu entro a mão, ó Eu afundo a mão mais um pouco Tranquilo? O que eu vou fazer aqui? Próximo passo Eu vou entrar Com o meu joelho Embaixo da axila dele, ó Ó, eu faço este movimento Agora essa mão aqui Vai vir na bola dele Sempre sobra este frenzo aqui, ó Então essa mão vem aqui, ó Fecha o meu cotovelo Neste momento eu não aperto ainda Eu coloco a testa no tatame E só assim eu aperto Centro, posturo Agora essa mão vai lá na gola dele Não precisa afundar muito a mão Inicialmente Joga o braço dele pra lá Ele vai querer achar que eu vou passar Então ele vai fechar a minha guarda mais lá embaixo Novamente eu posturo A perna na frente pra ele não chutar lá a minha bunda Então eu vou afundar mais a mão aqui, ó Ó Abro o braço dele pra cá E esse meu joelho Ao mesmo tempo que eu coloco esse joelho pra cá O outro levanta, ó Essa mão vem aqui nesse friso Fecha o cotovelo A testa vai no tatame E só depois que a testa for no tatame A gente aperta Uma segunda opção aqui É sempre conforme a reação do meu adversário Quando eu entrar no estrangulamento no jefinho Fiz tudo direitinho lá Posturei Entrei Joguei o joelho pro tatame Joguei pra cá E o jefinho o que ele faz? Ele pega essa mão E defende aqui, ó E aí o que eu vou fazer? Não consigo estrangular ele Porque ele tá defendendo corretamente a posição O que eu vou fazer pra conseguir ainda assim ter êxito na posição? Vou pegar essa mão aqui no friso do kimono dele E vou na ponta do cotovelo Jogando pro meu estômago, ó Quando eu jogar A mão vai na faixa Agora o meu joelho que tá embaixo da axila Vai em direção ao quadril dele Então eu faço esse movimento aqui, ó E caio pra cá Jogo lá Me posturo Entra a mão na gola Ele vem pra cá Outro joelho pra cá E assim vai defender Eu jogo o cotovelo dele no meu estômago Mão na faixa O joelho vem pra cá Então pessoal, essas são duas maneiras aí que a gente utiliza aqui na academia Pra fazer o estrangulamento da meia guarda ali por cima Espero que tenha gostado do vídeo Se curtiu aí, compartilha com os amigos Se inscreve no canal E bora lá pro treino Puss